Quer tornar sua apresentação do Prezi ainda mais envolvente? Experimente transformá-la em um vídeo ou a presente ao vivo em uma videochamada. Veja como. Com a sua apresentação aberta no editor, clique no botão Criar Vídeo à direita. Quando a janela pop-up aparecer, você verá duas opções. À esquerda, você pode gravar um vídeo apresentando junto com seu conteúdo. Se você deseja apenas seu conteúdo na tela, escolha a opção à direita para narrar em cima de sua apresentação. Para uma experiência mais interativa, selecione a opção à esquerda para aparecer na tela. Clique em Continuar para começar. Para ativar sua câmera, selecione o que deseja usar e clique em Permitir Câmera. Agora você pode se ver, mas seu conteúdo pode estar bloqueando seu rosto. Isso pode ser facilmente corrigido clicando em Ajustar Conteúdo. Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de fazer uma cópia de segurança de sua apresentação com o layout atual. Recomendamos que você faça uma cópia caso queira usar a versão original no futuro. Dê a sua cópia ao novo título e clique no botão Pronto para ajustar o conteúdo. O Prezi reposiciona automaticamente seu conteúdo para que você não seja coberto por seus tópicos. Não se preocupe, você ainda pode reajustá-los como quiser. Aqui vai uma dica. Dê uma prévia ao seu conteúdo clicando duas vezes nos tópicos e subtópicos ou usando as teclas de seta para a esquerda e para a direita no teclado para mover entre os tópicos. Dessa forma, você pode ver em ação e praticar um pouco antes de realmente gravar. Quando estiver pronto, basta clicar em Gravar Vídeo e você será direcionado ao Prezi Vídeo Online ou selecione Iniciar Transmissão para abrir o aplicativo Desktop Prezi Vídeo, onde pode apresentar seu conteúdo ao vivo e uma chamada de vídeo. Para gravar um vídeo, aperte o botão vermelho para começar. Para navegar pelo seu conteúdo, use as setas para a esquerda e para a direita aqui ou no teclado ou clique diretamente em qualquer objeto que gostaria de ampliar. Dependendo do que você deseja que seu público se concentre, use o botão de alternância para mostrar ou ocultar seu conteúdo. Quando estiver exibindo seu conteúdo, você pode fazê-lo aparecer ao seu lado ou mostrá-lo em tela cheia. Você pode interromper a gravação a qualquer momento para fazer uma pausa. Depois de terminar a apresentação, clique em Gravação concluída, corte seu vídeo se quiser remover algumas filmagens desnecessárias do início ou do fim e clique em Salvar Vídeo. Dê ao seu vídeo um título, uma descrição e tags, defina a privacidade e pronto. Você está pronto para fazer o download ou compartilhar um link para seu vídeo. Pegue sua apresentação e transforme-a em um vídeo com a ajuda do Prezi Vídeo.